O Carnaval de São Paulo cresce a cada ano e leva mais gente famosa para o sambódromo do Iambi. Vamos a São Paulo com José Roberto Burnier. Burnier é mais público, mais estrelas e o Carnaval Paulistano já está entre os mais importantes do Brasil, fazendo jus à cidade. Sem dúvida, Leilani. Olha, o público já elegeu as favoritas. Nenê da Vila Matilde, Rosas de Ouro e Vai Vai. Mas Nenê e Rosas tiveram problemas lá na concentração, problemas para entrar os carros alegóricos. Vamos esperar a abertura dos envelopes, mas pode ser que o Vai Vai, campeã do ano passado, leve de novo. O desfile do Grupo Especial mostrou que o Carnaval de São Paulo ficou mesmo mais sofisticado. Já está atraindo mais gente de outros estados e enche o sambódromo do Iambi. Este ano, 30 mil pessoas assistiram um espetáculo de luxo, alegria e beleza. A primeira escola a entrar na avenida foi Imperador do Ipiranga. Mostrou o folclore brasileiro. A Águia de Ouro escolheu o mar como enredo para lavar com sal a volta ao desfile principal. Viola mostrou animação no meio da avenida. A camisa verde-branco fez uma homenagem ao cantor Elimar Santos e levou o romantismo para o sambódromo. Os destaques, Ivone Lara, Carmen Costa e Calbi Peixoto. Bill Gates, o cérebro da informática, foi o tema da Unidos do Peruxi. Foi o primeiro destaque virtual da história dos desfiles. Acadêmicos do Tucuruvi entrou cantando as festas de Santa Catarina. Na concentração da nenê de Vila Matilde, a tristeza dá destaque. Os carros alegóricos tiveram problemas e ela teve de desfilar no chão. É lamentável, mas a nenê está aí, a gente está triste, mas a escola está linda. A escola comemorou 50 anos mostrando a história de São Paulo. E Miguel Falabella sambou com a nenê na avenida. A mocidade alegre mostrou o colorido da Bahia. Também teve problemas com três carros alegóricos. Mas o desfile teve luxo e beleza. Além dos destaques da Globeleza, Valéria Valença e Neguinho da Beija-Flor. O Mercosul foi o tema da X9, com as imagens do Paraguai, Argentina e Uruguai. E a paixão de todos pela bola apareceu na fantasia da bateria. A Vai Vai campeã do ano passado misturou samba e apocalipse ao lembrar as previsões de Nostradamus. Encheu a avenida com seus 4 mil componentes. A suástica das alegorias, que havia dado tanta confusão, foi coberta com uma tarja preta. A divina comédia de Dante Alighieri foi o tema da Rosas de Ouro. Mas não deu sorte na largada. O grande carro a abri-alas quebrou e teve de ser empurrado. Aliandro de Itaquera fez uma homenagem ao educador Paulo Freire. A mulher dele, Rita, e o pagodeiro Netinho foram os destaques. Na concentração, enquanto isso, pouco antes de entrar na avenida, a Gaviões da Fiel ainda fazia os últimos aprontos no carro alegórico. Vai ficar pronto, né? Até a hora que for para a avenida vai estar pronto sim. No final deu tudo certo. A escola encerrou o desfile quando estava amanhecendo. E contou a história do rei Dom Sebastião com muita animação. E um carnaval para lá de animado também para os católicos da renovação carismática. As escolas de samba do Rio, sete delas já passaram pela Marquês de Sapucaí na disputa pelo título de campeã do grupo especial. Ao longo do Bom Dia Brasil, hoje você vai ver como foi essa primeira noite de desfiles. Nós começamos com São Clemente e União da Ilha. A São Clemente, única escola da Zona Sul do Rio no grupo especial, labriu o desfile homenageando Rui Barbosa. Rebocando a comissão de frente, a figura do escritor baiano. Naná Nascimento, destaque no chão, estava bem à vontade. E Solange Gomes foi rainha da bateria. Dos seis carros alegóricos, se destacaram o da Conferência de Haia e o carro abolicionista. A São Clemente e seus três mil componentes deixaram a avenida como entraram, sem empolgar. Na União da Ilha, o homenageado foi Barbosa Lima Sobrinho e seus 102 anos de idade. Foi desaconselhado pelos médicos a desfilar, mas estava representado pela neta Maria Fernanda e pelo bisneto Pedro. No abre alas, a energia de Miguel Falabella. Túlio estava no carro do futebol, paixão do jornalista que é fluminense de coração. Em cima desta alegoria, o desespero da criança. Mas no chão, a contagiante alegria de Viviana Araújo. E de Deise Nunes, rainha da bateria. O destaque representa o Cruzeiro do Sul visto a olho nu. E a máquina de escrever o velho instrumento de trabalho do jornalista. Nos 3.800 componentes, distribuídos em 28 alas, cruzaram a avenida 102 anos de vida. No Carnaval da Crise, o que não falta é bom humor e alegria. No Recife Antigo, uma multidão de... A terceira escola a arriscar o chão da Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio, foi a Portela. Com um desfile cheio de tradição e de estrelas. É de banhete na distância, amadurila. De volta aos caminhos de Minas Gerais, foi um enredo da tradicional Portela, escola do subúrbio do Rio. No desfile, muitas estrelas. Caís Araújo de Chica da Silva, Adriane Galisteu, Paulinho da Viola e a cantora Marisa Monte. Estasiada ao lado de Braguinha, João Nogueira e Monarco. Em cima do carro, um momento de tensão. O destaque passa mal. É retirado de maca, mas logo depois volta recuperado. Em meio ao azul e branco, muito amarelo ouro das Minas Gerais e efeitos especiais no carro barroco. A recordista de títulos começou empolgando, mas terminou sem emocionar. Daqui a pouco mais carnaval. Aqui e lá fora. Vermelho e branco, força e alegria. É a Acadêmicos do Salgueiro na Avenida. Um desfile que começou cheio de fé. O Salgueiro arrepiou antes mesmo de começar o desfile. O puxador Quinho aqueceu o público com o Erguei as Mãos do padre Marcelo Rossi. Erguei as Mãos! 5.500 componentes festejaram os 400 anos de Natal. Edmundo e Ari Johnson estavam nessa festa. A bateria de mestre louro saiu de cangaceiro. E o ator Paulo César Grande representou Maurício de Nassau. A ala Renascer fez uma referência aos holandeses. O carro-sol de Natal foi um dos mais bonitos. O Salgueiro, oito vezes campeã, foi a primeira empolgar no desfile de domingo. Os craques da bola desfilam. Gol do Rivaldo, hein? O carnaval está mudando na Avenida. No futebol, o sambar não é mais exclusividade dos jogadores. Os técnicos que antes mantinham a linha dura também marcam presença na Sapucaí. Os técnicos Antônio Lopes do Vasco. e Luiz Felipe do Palmeiras. Não se importaram de ver na Avenida os seus atacantes Donizete e Paulo Nunes. Tudo porque lá estava o preparador físico do Palmeiras, Paulo Paixão. Amigo em comum dos dois. Que provou na prática e na teoria que futebol tem tudo a ver com carnaval. Eu acho que aqui você perde no mínimo de 4 a 5 quilos. Porque principalmente com a roupa, quando é muito pesada. E jogando futebol com esse calor também, você, o jogador, de meio campo principalmente, perde de 3 a 4 quilos. O discurso de Paulo Paixão está abrindo alas para os jogadores caírem cada vez mais no samba. Abre alas para Romário. Mas o Baixinho parece triste. É por causa da eliminação do Rio São Paulo? Não, é uma impressão. Eu estou realmente um pouquinho resfriado. Passei esses dois últimos dias meio na cama. Mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de vir aqui a Marquês e presenciar o desfile do meu grande Salgueiro. Enquanto Romário assiste o desfile do Salgueiro, o técnico da seleção fazia questão de falar bem do Baixinho. Tira uma foto com o Romário, tira uma foto. Tudo bem, tira uma foto com o Romário. Sem problema. Vai convocar o Romário? Isso é uma outra história, né? O Baixinho não precisa mostrar qualidade. Ele já tem, se eu achar que no momento eu achar que tem que convocar o Romário, eu não vejo nenhum problema a convocar. Pelo jeito, o Carnaval de 99 está deixando técnicos e jogadores na mesma sintonia. Na mesma batida. O duro vai ser da Moel. A escola do bairro de Noel Rosa, um dos tradicionais redutos do samba do Rio de Janeiro, fez uma homenagem à capital da Paraíba. E mais uma vez, o Nordeste passou na avenida com o enredo João Pessoa, onde o sol brilha mais cedo. No Abre Alas, as índias com cocares feitos por indígenas. A paraibana Elba Ramalho escoltou a bateria do mestre Mugui. O carro filipéia mostrou a fundação de João Pessoa, levou Tânia Alves, José Dumont e outras estrelas da terrinha. Martinho da Vila evoluiu à frente da dupla Bira e Tuca. Mestre Salle porta a bandeira. A ala das rendas lembrou a herança portuguesa. E a do milho, as comidas típicas. Com a energia dos nordestinos, a vila espera um resultado melhor que o 12º lugar do ano passado. Uma rua chamada Brasil. Com esse enredo, o Império Serrano voltou a desfilar entre as escolas do Grupo Especial. O carnavalesco Mário Borriello se inspirou nos brasileiros que vivem em Nova Iorque. E não podia faltar a figura de Carmen Miranda, lembrada na ala das baianas. Elsa Soares foi destaque no carro Central Park, sob a neve. E Baby do Brasil saiu no carro da Serrinha, berço da escola. O passista Lacraia deu um show e mostrou elasticidade. Kícia foi a rainha da bateria. A atriz Miriam Pérsia continua fiel à escola. E Eliana Pitman também foi destaque. A viradouro de Joãozinho 30 fechou o primeiro dia de desfile na Marquês de Safucaí. Com o enredo Heroína das Sete Magias, lembrando a guerreira Anitta Garibaldi. E guerreando na frente da bateria, a escultural Luma de Oliveira. Andrezinho e Patrícia deram uma aula de Mestre Sala e Porta Bandeira. A batida Afro foi uma inovação da bateria de Mestre Sissa. A bela Paula Burlamac foi destaque. E Joãozinho 30 conduziu a comissão de frente. A triatleta Fernandes Kelly mostrou que não perde mesmo o fôlego. A viradouro fechou o desfile de domingo como a favorita na pesquisa em pop Rede Globo.